Observa nesse vídeo, por favor, ele foi deixado para morrer, cada vez mais ficando mal. Oito pais, solitário, gente, solitário, solitário aí, gente, ó, lembra, para vocês, ó, que é a espina aqui, ó, de onde que eu fui mesmo, lembra que eu falei? Namorando aqui, ó, aqui, e aí, as pessoas vêm lá, acompanhando a família, não pode, a judiação, gente, a judiação, os bichinhos fiquem jogados, abandonaram. Hoje ele está triste demais, ele está muito triste, ó, está emagrecendo, gente, ó, ele vai ficar igual os outros cachorros de hoje, está emagrecendo, esse cachorro foi abandonado nesse bloco aqui, ó, Gordo, ele estava bonito, saudável, entendeu? E agora ele está cada vez mais magro, ó, chega para ver os osso, está vendo? Os osso, ó, as costelas, ó, entendeu? Ó, está marcando já os osso, já, ó, aí, ó, quando ele levanta, chega e marca, que é porque ele está deitado, entendeu? O cachorro está triste hoje, está muito triste, quem foi, meu menino, quem foi, deve estar doente, quem foi a luna aqui? O que foi? Um menino está com ciúme. Ô, meu Deus do céu, está abandonado, gente, está triste demais, está muito triste, está abandonado. Infelizmente, é a realidade, gente, entendeu? É a realidade, porque eu não tenho condição, vocês não ajudam o suficiente no canal, os seguidores, com os que, com fundos, com o financeiro, e o cachorro fica nessa situação, ó, está mais magro, e o desejo dele é cada vez desfiar, cada vez mais, gente, felizmente a vida, é a realidade, entendeu? Tá muito triste hoje, o que foi, meu menino, o que foi, está triste, o que foi, está doente? Está doente, tá? O que foi, meu menino, ó, cachorro amoroso, carinhoso, entendeu? Muito feliz. Vem ver comer, vem, vem, vem. Chame aí, chame aí, vamos. Vamos comer, vem, vem, menino, vem. Olha aí, ó, calmadinho. Vamos botar comida e água pra você, viu? Volto já, viu, gente? Não foi embora dessa vez, não, gente, ó. Ele não foi embora dessa vez, que ontem, quando... Né, negão? Feito um goito hoje. Então, quando eu cheguei... Quando eu cheguei aqui fora com água e ração, ele já tinha ido embora há muito tempo. Aí, eu fui lá naquele canto lá, onde é que eu sei, que eu falei, eu mostrei pra vocês agora, né? Que eu cafeiei, não achei. Ai, ele estava lá. Vem aqui, vem. Olha, vem, vem. Ó, gente, eu tô com o presente de lá de vazio, ó. Tô botando em tampa, as nozes, assim, cai no chão, fica mal cheira. Deixa eu ficar por fora. E vamos dar os cachorros de rua, gente. Vamos tirar os animais de rua. Vamos ajudar, vamos dar força no canal, gente. E vamos lá.